A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... O 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 CHIEF a 3ª lugar de Constantinus Tidof, o número 20. Plus que 9 batos em curso. Eles estão partidos em 18. Eles são mais que 9. Malheureusement, eu não sei se isso repartirá. Já resta muito tempo de tour. Então, eu penso que a curso vai ser arrumada no número 1. A curso vai ser arrumada no número 1. Eles não podem voltar. Eles estão fechando. E é terminado. Vamos lá. Victor. Victor de Pierre-Dunid. A 2ª lugar de Rachid Al-Kabzi. E a 3ª lugar de número 41. El Tiras-Riaco.